Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou o Ariel. Aqui é o Epitecos e onde você tá? Começamos com a abertura diferente, né, que não mostra os jogos, porque nós vamos fazer mais o React, desta vez de um jogo da Nexon, que por enquanto não tem nome, né? É, por enquanto ele está sendo intitulado de Project HP, né, ele já tem alguns vídeos aí, o pessoal já deve ter ouvido falar pelo menos. E a Nexon é uma publicadora, até que relativamente conhecida, uma publicadora sul-coreana e, enfim, eles estão publicando esse jogo e a gente vai dar uma olhadinha neles pra vocês verem também junto com a gente. Deixa eu mudar aqui, mudei pra tela errada, agora sim, vamos dar o play, é um trailer de dois minutos que eles lançaram no canal oficial, tá tudo em coreano. Então vamos lá. É isso aí. 3, 2, 1, Combo. A legenda vai aparecer em inglês. E olha o que tem. Um cenário bem bonito. Um jogo competitivo, né, PVP. É. O dia que todos estavam esperando está chegando. O destino deles está nas lutas. Eu ia falar que parecia For Honor, mas não parece não. Parece um jogo de ação com muita gente jogando. Não, lembra For Honor sim, mano. Lembra For Honor pra caramba. Ah, mas no combate não parece. Ah, não dá pra saber, né, porque não tem as esquivas e as defesas como tem For Honor, mas... Tem um princípio aí. Eu achei mais parecido com um RPGzão, mesmo. Ah, você tem uma... Um especial, uma ult. Os caras são de pedra? Não sei. Pode ser que... Parece que vira pedra. É, ele vira pedra mesmo. Domination Points. É um COD de armas... Armas sem ser de fogo. Caramba. O cenário ficou bem destruído ali. Interessante. Olha. Oxe, reviveu ali. Ah, então, eles são feitos de pedra mesmo, hein. É. É. Parece. Eles destroem e caem como pedra. Ô, louco. Ou o carbono, né. O corpo é feito de carbono. Ah, legal. Montaria. 6 de junho... Ah... Julho. De julho. Bom, esse foi o primeiro vídeo que tinha aí. Vamos lá para o... No canal deles mesmo, vocês vão ver aqui o canal da Nexon, que está em coreano. Se a gente volta aqui, nós temos mais um trailer, um vídeo de 30 segundos. Agora, se você estiver com ele na bala, é só avisar. Ah, lembrando para vocês, só lembrando para a galera que vocês estão com... Agora não está mais, né. Mas antes vocês estavam em 4K. E esse vídeo não está em 4K, mas vai estar com qualidade aí. Vamos lá. 3, 2, 1... Combo. Esse foi lançado logo depois. O começo parece com o mesmo trailer. Dá para ver como cai a qualidade. 4K estava bem louco. Parece um catadão daquele outro vídeo. Tá. Enquanto você fala o que você achou, eu vou voltar para o outro vídeo. Para a gente poder deixar ele passando com a qualidade mais alta para a galera. É... Bom, pode falar, mano. Pode falar. O que você achou do... O que você achou do Project HP? Cara, é... Inicialmente, eu achei, assim... A primeira vista, né. Ele tem um visual muito interessante. O cenário muito bonito. Super destrutivo. Que é uma coisa que a gente sempre cobra. Os bonecos, os personagens. Em alguns momentos, eles parecem ser cavaleiros genéricos. Mas em outros, quando parece que é o personagem que está controlando. Eu não sei direito como vai ser a dinâmica. Porque ele vai ter... Segundo as informações, ele vai ter... Tem alguns detalhes só. Ele vai ter, por exemplo, 12 versus 12. E 16 versus 16. Só que ali, parecia que tinha mais gente. Então, pode ser que tenha personagens botes. Pode ser que tenha CPU envolvida ali. Algum exército. Alguma coisa assim. E isso... Até... Nessa apresentação, deixa mais genérico. Mas se tiver... Todos os personagens, classes... Tudo bonitinho. Igual, parecia aquela bruxinha. O outro guerreiro. O outro carinha lá que lembrava ter um personagem de Jojo. Ele... Vai ser legal? Caramba. Tem uma ideia diferenciada de combate. Em alguns momentos, lembra? Que eu falei que lembra For Honor? É justamente por causa desse PVP entre várias pessoas. Né? Acho que o For Honor, a última vez que eu joguei, podia ser 5x5. Né? Esse aqui, sendo 12x12, é bastante coisa. Esse aí parece que... Eu também faz muito tempo que eu não jogo For Honor. Mas esse aí também parece ter uma parada legal. Que é o fato de ter 3 times, me parece ali. Porque você tem o time vermelho, o time azul e o time verde. Isso tá bem nítido em alguns momentos ali do jogo. Então deve ter, tipo, times que não são só 2... Um versus um, né? Tipo, um time contra um time. Mas um versus um versus um. Então, isso é legal. Mas no geral, eu achei o jogo meio genericão. A ideia toda, se ela é bem formada, se ela é bem executada, ele acaba dando certo, né? Esse tipo de jogo em PVP, quando ele tem um gameplay legal, todo o resto acaba vindo de outras ideias mesmo, né? Tipo, tipo de classes ou tipo de combate. Essas coisas não tem muito como mudar mais, eu acho. Mas ao mesmo tempo... Você acha For Honor genérico? Não, For Honor não é genérico pela maneira que você combate, né? No For Honor você tem que escolher pra onde você vai atacar e o inimigo defende, né? E o inimigo tem que adivinhar onde você vai atacar pra poder defender. Ah, você falou... O combate é... O For Honor acaba se tornando original por causa desse tipo de combate. Embora pareça um pouquinho com o que a gente via, até tô jogando hoje, que é o Zelda... O Skyward Sword, que você percebe onde o inimigo tá defendendo e você faz o movimento conforme o contrário que ele tá defendendo, né? É meio um joaquinho, pô. Mas o For Honor acaba sendo original por isso. Os outros jogos, se for fazer igual a partir de agora, tá se baseando nele. Não é um problema, tá ligado? A gente não vai dizer que um jogo é ruim porque tá parecido com outro. E eu também não acho que esse vai ser... Não, eu não concordo muito, não. Porque, assim, a batida, o melee, ele parece ser igual em todo jogo de ação. Aí, se for pensar que isso é ser genérico, aí a gente tem um problema sério na indústria, né? Não, não é isso que eu quero dizer genérico. É no estilo de personagem, no estilo do jogo, entendeu? Então, é isso que eu ia falar agora. O que eu achei legal foi isso. Porque, em alguns momentos, como eu falei, parecia que era bot, os personagens, os bonecos de fantasia, ó. De cavaleiro, aí eu até consigo concordar. Mas, em alguns momentos, mostrava outros tipos de personagens. E aí, com poderes mágicos, por exemplo, aquela bruxinha que tinha um poder telecinético. O outro carinha que era esquisitinho ali, tinha uma roupa colorida, também tinha uns poderes diferentes. Então, tipo, se o jogo for criado dessa maneira, e se tiver tudo cavaleiro, aí eu sei que não seria tão interessante. Mas, se você for pautado por esses personagens, cada um dos 12, dos 24, né? 12x12, escolherem um personagem diferente. Tipo o que a gente vê em MOBAs, por exemplo. Cada um com habilidades diferentes e tal. Aí, eu acho que vai ser legal. A ideia do Domination Point, ela já é muito antiga. Então, tipo, se for só esse tipo de modo de jogo, aí eu não sei não. Eu não sei se eu vou curtir. A ideia mais seria um Capture the Flag, um Tower Defense, um Mata-Mata, né? Ou só um Mata-Mata, assim. O Mata-Mata era o suficiente. Sim, sim. Com as mecânicas acontecendo dentro do cenário, né? Então, tipo, isso seria interessante. Mas não dá pra avaliar ainda muita coisa. Uma coisa só aqui, um detalhe aqui rápido. Vou até voltar aqui pra galera. Eu tava falando dos times, né? Mas tem um momento aqui nos... Tem um momento aqui aos... Deixa eu pegar exatamente o momento. Aqui. Nos 26 segundos, a gente vê que tem o time de azul. E dentro do time de azul tem os cara de verde. Eu acho que os cara de verde ou o inverso, né? Um dos dois... Uma das duas cores é bot, eu acho. Então, a gente deve ter os botes em cada time aí. Deve ser pra poder... Até porque em cima... Pra poder completar, né? E os pontos dominados. E a gente só tem dois placares, né? Se fossem três times, a gente teria três times. Três cores. É, não. Eu acho que não tem três cores mesmo, não. Ou eu acho que pode ser também... Aqui, ó. As 27 segundos. Deixa eu passar um pouquinho. Você vai ver que tem mais caras de verde. E... Sim. Então, é isso que eu ia falar agora. Pode ser que eles sejam... Algum tipo de coisa especial dentro do jogo. É, pode ser. Né? Tipo um capitão. Ó, porque eles têm... Tem uma barra embaixo. Uma barra embaixo. E tem um símbolozinho, tipo... Ah, não. Mas aí acho que é a classe do personagem. Pode ser. Que tem uma espadinha, que deve ser o atacante, né? A infantaria. E o outro tem um escudinho, que deve ser o defesa, né? Deve ser esse cara com o escudão aqui da parte vermelha. Talvez os inimigos de verde é que definem aí a derrota ou a vitória do time. Enquanto que os outros você só atrapalha, né? Pra que o time fique com menos integrantes e fique menos defensivo. Enfim, já começo a me interessar um pouco mais, porque a mecânica parece ter coisas diferentes. Mas de todo modo, assim, como eu falei, ao dizer que eu não achei absurdo, não quer dizer que eu não acho que eu vá jogar ou coisa do gênero. Eu só não me empolguei tanto assim, tá ligado? Quando eu vi a matéria, que inclusive a gente viu na IGN, me parecia ser algo bem mais absurdo. Até porque a gente já tá acostumado, quando a gente traz essa ideia de fique de olho nesse jogo, ser jogos que a gente acha que é imperdível. Mas, na verdade, a gente nem vê os trailers. A gente vê junto com vocês e deixa pra vocês e a gente dá nossas opiniões. Então vocês também podem dar a opinião de vocês. Vale destacar algumas coisas. Esse jogo desenvolvido na Coreia do Sul, ele tem uma alfa programada pra dia 5 de agosto e tem duração de 4 dias. Mas a alfa já tem região? Ainda não tem pré-definido. Mas deve ser Coreia, no máximo Estados Unidos, não sei se eles vão trazer. Outra coisa, a desenvolvedora também ressaltou que é um jogo triple A. É verdade. É um jogo de alto orçamento, tem bastante dinheiro envolvido e escopo de projeto. Então aqui a gente tá vendo um cenário. Deve ter vários outros cenários, deve ter vários outros tipos de personagens. Aqueles falam que, descrito como tem o personagem mágico, que foi aquela bruxinha que eu falei. Tem o lanceiro, tem o arqueiro, o defensor, o espadachim e lutador até o presente momento. Mas a gente pode ver muitos outros, né? Depende muito do desempenho do jogo e a gente vai ver, consequentemente, conteúdos chegando. E, por fim, a Nexon quer que esse jogo se torne presente em eSports. Então eu acho que, de acordo com o gênero do jogo, eles podem conseguir alguma coisa assim. A ambição tá muito boa. Então comenta o que vocês têm a dizer sobre o projeto HP, que em breve deve ganhar um nome oficial aí. É isso aí, então já aproveita, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. E até a próxima, valeu. Valeu.